Para cão, no more. Não mais. Por quê? O seu cão você conhece, agora dos outros você não conhece. O seu cão você sabe o que pode acontecer, agora dos outros você não sabe identificar os comportamentos. Eu, na verdade, só solto os meus cães em ambientes os quais eu tenho controle. Ou vamos supor, eu sei quem está lá e o que vai gerar para eles. Rafa, mas você não solta nunca, não? Rafa, mas tem um parcão no Ibirapuera, dane-se. Outra coisa, brinquedo em parcão não existe. O que é um brinquedo para um cachorro? Caça, correto? Não. O que é caça para um cachorro? Comida. Cara, aí você está lá com o seu churrasco na boca. Ou com o seu prato de comida, com uma baita picanha linda, maravilhosa. E aí vem alguém e pum, mete o garfo no seu churrasco. O que você faz? A ótica do mundo animal é sempre essa. Sobreviver. Disputar por comida. Disputar por algo que me dê algo bom. Que é a minha alimentação. Que é a minha vida. E aí vem alguém e pum, mete o garfo no seu churrasco na boca. E aí vem alguém e pum, mete o garfo no seu churrasco na boca.